Esses preconceitos todos de alguns nerdolas, toda essa raiva que eles expõem na net quando algo fica diferente do que eles estão acostumados. Isso é algo de agora ou net sempre foi sinal de babaca? O que acontece é que ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de mudança. Mudança implica em rejeição, implica em descrédito, implica em ódio. Mudar nunca é fácil. Mudar é sempre difícil. Sempre em rejeição. Começa por aí. Segundo, esse tipo de perfil que é o nerd, que é o cara que é rejeitado na escola, rejeitado pelas meninas, apanha dos colegas mais fortes, que é tratado como um párea e que fica muitas vezes com um sentimento de rejeição, com carência de afeto, de atenção, e com rancor, com mágoa. E essa mistura não é boa. Não é boa se você não sabe lidar com ela e geralmente nessa idade ninguém sabe. Então já é um perfil complicado. A diferença é que na minha época a gente estava sozinho. Então na minha época a gente tinha que tancar sozinho. Agora você consegue encontrar outros como você. E criar uma comunidade de bombinhas relógio. Que explodem pra dentro e às vezes pra fora. E daí surgem esse tipo de comportamento de manada e de reforço por ser um grupo. Comportamento de gangue, onde todo esse rancor, toda essa mágoa, todo esse despeito, toda essa angústia, toda essa ansiedade sexual, onde toda rejeição, onde todo bullying vai se transformando num caldo tóxico, usando a palavra da moda. Que pode refletir nesse tipo de comportamento antissocial e nocivo, conhecido como incel. Então eu não acho que fosse diferente no meu tempo. Talvez se a gente se encontrasse desse uma merda grande. Mas era um nerd por escola e um nerd espalhado pelo mundo inteiro. Agora eles conseguem fazer um grupo e agir como um grupo. E aí complica. O nerd tem que acabar. E o bully precisa ser urgentemente reintroduzido no habitat do nerd. Não é brincadeira. Mas até agora eu falei sério. Eu acho que tem a ver com isso. Minha opinião, tá? Eu não sou psicólogo. Eu não sou sociólogo. Eu não sou psicólogo. É, antigamente... Agora tem internet por neandola encher o saco. Antigamente tinha carta, né? Eu lembro de uma ocasião que eu sempre levanto, que quando... Quando anunciaram o Michael Keaton como Batman, foram enviadas milhares de cartas para o Warner Bros. Perguntando do Robin. Cadê o Robin? Que não podia ter Batman sem Robin. Era um nerdola. Mandando carta. Perguntando cadê o Robin. Então você teve. Só que a organização tá maior e a voz aumentou, né? Porque redes sociais... Da voz... Lidei com isso de boas. Montana dizendo aqui. Ah, cara. Eu acho que dentro do possível... Eu sofri isso tudo também. Dentro do possível eu também lidei de boas. Só que a gente não pode usar a nós mesmos como régua para medir o outro. Cada um tem sua história. Às vezes isso tudo que eu falei que o nerd sofre no convívio social. Somado a um problema familiar. Uma família disfuncional. Ou problemas com os pais. Potencializem tudo. Talvez não. Talvez também. Apesar disso tudo ainda assim. Não aconteça nada. Mas é... Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Sessão de cartas, de revistas. Pô, era um... O amigo meu. O Ricardo Coimbra. Ele é cartunista. Fez faculdade comigo. Ele fala que a internet é um jornal escrito só pelas pessoas. Da sessão de cartas. É um jornal escrito pela turma da sessão de cartas. Então, é... Não tem como, não. Saudades do Orkut. Maldita inclusão digital. Lembra disso? É. Aparece esses gurus, né? Tipo, o Lavo de Carvalho e tal. Que falam o que o nerd quer ouvir. Que dá pro nerd o que ele quer. Que é atenção, carinho e sentido pra vida. E respostas fáceis pra problemas complexos. Tá feita. Tá feita a festa. Tem alunos que tem problemas em casa. Escolhem o escape. Como hoje é meio aceito falar de anime e quadrinhos. É. Aí tem esse negócio do escape. O César aqui levantou uma questão que eu não incluí. E que é muito bom incluir. Aí foram criados esses escapes. Anime, quadrinhos, RPG. Animação. O nerd tomou esses escapes. Ele ficava livre dessa pressão toda. E ali ele podia ser feliz. Aí o que a cultura pop faz? O que a indústria cultural faz? O que a indústria do entretenimento faz? Desde a internet. E aí piora a situação. Invade o território do nerd. Transforma todos os refúgios do nerd em lugar comum. Em ambiente comum. Então onde o nerd jogar videogame? Agora tem uma ruiva gostosa. Ganhando toda a atenção. E aí o nerd, claro, fica puto. Daí o rancor volta. Aí a angústia volta. A mágoa volta. Volta em forma de violência. Eu acho que a ocupação do público geral ao ambiente do nerd também foi complicada. E o engraçado, porque eu adoro. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu lembro que uma amiga minha da escola, ela pintou a mecha branca no cabelo. Ela pintou porque a personagem da malhação, que era a Camila Pitanga, fazia esse capenteado, fazia essa pintura no cabelo, que é só a mecha na frente. Pra todo mundo era a Camila Pitanga. Só pra mim era a vampira. Eu era o único que conhecia. Eu era o único que conhecia. Hoje, provavelmente, todo mundo faria essa relação com a vampira. E eu acho isso ótimo, porque é até uma oportunidade de fazer mais amizades. Mas também essa popularização dos territórios exclusivos do nerd. E aí o nerd celebrado como... O nerd agora é pop. O nerd agora é... O nerd de hoje é o homem rico de amanhã. Isso tudo também... Transforma o... Ao invés de fazer o nerd ser mais reconhecido, colocou pessoas dentro do ambiente do nerd, onde ele continua não reconhecido. E aí o bicho pega, né? E aí é aquela coisa. Ah, você gosta mesmo de Senhor dos Anéis? Fala o nome de três personagens aí. É uma coisa idiota. Ah, é poser. Ah, não é fã de verdade. Ah, não é nerd. Não é true nerd. Ah, não é nerd.